Esse é o programa do Partido da Causa Operária, número 29. Ruas sem calçamento, sem esgoto, escolas que não ensinam, falta de atendimento médico, ônibus lotados, um descaso total do governo dos patrões. Essa é a situação do Ivargem Grande, bairro onde moro, e a situação da maioria dos trabalhadores. Enquanto isso, os políticos patronais não se cansam de fazer promessas e dizer que com as eleições tudo vai mudar. O PCO não faz promessas nem semeia ilusões. Mudança de verdade na vida do povo trabalhador não vai vir das eleições. Chamamos os trabalhadores e a juventude a lutar com o PCO. Quem bate cartão não vota em patrão. De deputado a presidente, vote 29. Vote PCO.